Bom dia para você que está acompanhando aqui o Jornal da TVC Primeira Edição e também para você que nos acompanha pelo YouTube e Instagram da TVC Ará. Bom dia, Natália. Hoje eu começo falando do programa de treinidade Alpargatas, que está selecionando 20 novos talentos para a empresa que é a líder no setor de calçados aqui na América Latina. Podem concorrer estudantes graduados em qualquer curso de exatas ou humanas, com conclusão do curso entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019. Outras exigências são ter inglês fluente e experiência na área. O programa tem duração de 12 meses e as inscrições terminam logo logo no dia 12 de setembro, próxima quinta-feira. Então, se você se encaixa nesse perfil, acesse o site alpargatas.grupociaditalentos.com.br e faça a sua inscrição. Agora uma dica para técnicos de enfermagem. A UES reabriu as inscrições para os bolsistas para o projeto de pesquisa Cidades Saudáveis e Sustentáveis, fruto de um convênio com a Universidade de Montreal, no Canadá. Os bolsistas vão atuar principalmente na coleta de dados no campo da pesquisa para controle do Aedes no Brasil. As inscrições prorrogadas vão até a próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, por meio de um formulário eletrônico, que você pode conferir no site bit.do barra bolsista US 2019. Só repetindo o endereço, então, bit.do barra bolsista US 2019. E para fechar por hoje, a Stone, uma fintech voltada para tecnologia de pagamentos, está com sete vagas em aberto aqui no Ceará. São seis vagas para consultor externo, duas aqui na capital, duas em Pacajus, uma em Juazeiro do Norte e uma em Sobral. Aqui em Fortaleza ainda existe uma vaga para auxiliar de logística, com exigência de CNH, com habilitação para moto. As vagas não exigem nenhum pré-requisito, mas a experiência na área pode fazer a diferença. Mais detalhes sobre essas vagas no site jobs.kenobi.com barra Stone. Repetindo, jobs.kenobi.com barra Stone. Eu vou ficando por aqui. Uma boa semana para você e boa sorte, se for o caso. Até segunda-feira que vem. Tchau.